Que a graça e a paz de nosso Jesus Cristo e o amor de Maria esteja sobre cada um de nós. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, eu convido a você, convido a você, nesse momento, lá junto, poder, né? Nós clamar, nós suplicar a grandeza e o poder de Deus em nossas vidas, né? Temos que tirar desse momento para a gente poder refletir sempre uma passagem bíblica, né? Então, hoje eu queria refletir para cada um de nós, né? A passagem lá de Apocalipse, capítulo 3. Então, antes de nós iniciar, eu convido a você, né? A compartilhar, para que a gente possa atingir, possa chegar mais além, né? Daquilo que nós somos, talvez, incapazes de chegar. Mas, com a sua ajuda, se compartilhando, né? Por isso eu peço que você compartilhe. Porque, se você compartilhar, mais pessoas participarão desse momento. Eu quero, assim, colocar desde já, na graça e no poder de Deus, a sua vida. Não sei quem é você, porque não dá para me ver no momento. Mas, se você quiser, pode se identificar. É só digitando. Você digitando o que seja, enviando a mensagem. Vou rezar para você também. Mas, eu peço que você compartilhe, tá bom? Então, invoca a maternidade santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero pedir esse Pai de amor, esse Deus todo misericordioso. Esse Deus compassivo. Esse Deus que nos enche de alegria o coração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu. O pão nosso, de cada dia, do da hoje, perdoai a nossa ofensa. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Consagrando a nossa vida, a Rainha dos Anjos, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, que ela é convosco. Bendita a seu vós entre as mulheres, bendita é o fruto, o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no Senhor, que fez o céu e a terra. A minha e a sua proteção está no Senhor, que fez o céu e a terra. Quem como Deus, ninguém como Deus. Quem como Deus, ninguém como Deus. E eu quero assim, nesse momento, diante dessa palavra de Deus, que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 e em diante. Eu botei até assim, ao anjo da igreja, da igreja de La Laodiceia. Escreve, eis o que diz o Amém. Meu irmão, para quem, interessante, que nós vamos perceber uma coisa, é que São João, quando ele estava preso na ilha de Pátio, né? Perseguido pelos imperador, ele se escondeu nessa ilha e a ilha era uma cadeia. E Deus lá revelou a João, João é evangelista, nós temos que entender porque pode confundir. João, São João com o primo de Jesus, filho de Isabel, né? Com João é evangelista, João é evangelista que escreveu as cartas de São João, evangelho de São João e escreveu também Apocalipse. E esse livro de revelação apocalíptica, ele estava numa cadeia na ilha de Pátio, quando Deus revelou esse livro, Apocalipse, que é o livro final da Bíblia, né? Que encerra as profecias, né? Vamos dizer assim, os acontecimentos bíblicos, falando aqui em Apocalipse. Então, Deus mostrou pra ele, revelou a ele todo o livro. E ele enviou as sete igrejas da Ásia, né? E uma delas, ele cita, a igreja, a mensagem da igreja de Laodiceia, né? Quando ele vai dizer, a anja igreja de Laodiceia, escreve esse que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, né? Testemunho fiel e verdadeiro. Príncipe da criação, Deus, conheça as tuas obras, não tem, conheça as tuas obras, não és nem frio e nem quente. Oxalá! Se fosse frio ou quente, mas como é morno, nem frio nem quente, eu vou vomitar. Observe que Deus está dizendo aqui pra nós, quando ele falou, através do apóstolo João, discípulo amado, aquele que colocou a cabeça no peito de Jesus, que no período que Jesus estava lá na cruz, no último suspiro, né? Terreno aqui, que se encontrava junto com Maria, que Jesus vai dizer, João, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Pois é esse mesmo aqui, que escreve a carta, essa carta de Apocalipse, né? Livro de revelações, então aqui ele vai dizer pra João, e João escreve e relata com todos os fatos e acontecimentos, né? Quando ele vai dizer, conheça as tuas obras. Deus está dizendo pra João, eu conheço as tuas obras. Deus está dizendo pra mim, pra você, que Deus conhece a nossa obra, o nosso trabalho, a nossa missão. Deus está dizendo que conhece você. Mas ele chega a um ponto e diz assim, olha, se a gente observar direito a leitura, vai dizer, conheça as tuas obras, não é frio nem quente. Tuas obras, não é frio nem quente. Oxalá, se fosse frio ou quente. Mas nem é frio nem quente, vão rumitar. Ou você é quente, ou frio. Ele diz que a palavra morno, ele vai rumitar. Botar pra fora, provocar, né? Então, que Deus está nos chamando. Eu não digo assim, você ser frio. Mas você tem que ser um homem quente, cheio do poder de Deus. Cheio do poder do Espírito Santo, audacioso, corajoso. Né? Na missão, corajoso na evangelização. Testemunhar o evangelho de Cristo. Porque os apóstolos morreram testemunhando o evangelho. Os santos morreram no testemunho a Jesus Cristo. E nós somos chamados a testemunhar nesse mundo. Aonde nas nossas casas, na nossa família, aonde nós estivermos, nós devemos testemunhar Jesus Cristo. Ressuscitado, presente, na nossa vida. Nós não podemos ser, ele diz claramente, ou morno, ou quente, frio, eu provoco. E quantas pessoas se encontram de uma frieza total? Uma frieza espiritual? Uma frieza anêmica? Né? Uma frieza anêmica. E nós sabemos o que é um anêmico. Uma anêmica é uma pessoa que tem anemia muito forte. E quando ela tem anemia, né? O sangue dela fica fraco. Pode gerar uma leucemia. Né? O sangue fraco. O sangue vira água. E quando a pessoa está anêmico, ele sente dor nas pernas, ele não consegue caminhar, ele não consegue executar o meu trabalho, as suas funções dele. Então, ele vai dizer, né? Que a gente tem que ser quente, ser cheio da graça, do poder, ser cheio da misericórdia de Deus. Meu irmão, convido você a compartilhar. Compartilhe essa live, tá certo? Compartilhe para que outras pessoas possam. E você coloque se você quiser se identificar, coloque se não quiser, não coloque o nome. Mas estarei rezando por você. Vamos dar continuidade. Conheça as tuas obras. Dei a fria, nem quente. Oxalá. Se fosse frio ou quente, mas como não é, como é esmorro, nem frio, nem quente, eu vou roubitar-te. Ele diz claramente, Pois disseste, sou rico, faço bem, bom negócio, nada necessito, não sabe que é o infeliz, o miserável, pobre, cego, nu, aconselho com pares de mim, ou provado ao fogo. Olha o que é que acontece com a nossa arrogância. A gente diz assim, eu não preciso de nada, eu tenho um bom emprego, eu tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não preciso. O meu dinheiro faz. Realmente, o dinheiro nesse mundo tem um sentido, um valor, porque nesse mundo que nós vivemos, muitas pessoas só são reconhecidas pelo que eles têm, né? E muitas pessoas só procuram amizade, só procuram a pessoa, porque você tem alguma coisa para dar para ela, não procura pela amizade verdadeira, como eu pastilhava anteriormente, né? O amor ágapo, né? Aquele que realmente é amigo sem interesse, sem nenhum interesse, objetivo ou pessoal de nada, mas amizade verdadeira. E aqui ele cita exatamente quando ele diz, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, né? Quantas vezes a gente ou escuta a pessoa dizer, eu não preciso, eu tenho tudo, que esse tudo pode ser evaporado no nada, conheço pessoas que pelas suas arrogâncias de achar que tinha tudo, de ser rico, e achar que poderia comprar o próximo, fazer o que ele queria, se tornou na miséria, porque a riqueza, o poder do dinheiro, sem a humildade, leva uma perdição. O dinheiro tem que ser trabalhado, tem que ser executado com amor ao próximo, né? e saber usar bem, porque quando você tem, quando tem alguma coisa interessante, a pessoa muda, eu já percebo isso, porque a gente vai convivendo com as pessoas, vai vivendo com elas, vai percebendo, até quando a pessoa compra um carro, muda, pinta um cabelo, ela já se transforma, devemos ser, com muito ou com pouco, ser o que você é, não queremos ser a mais daquilo que Deus nos permite, meus irmãos, devemos sim ser homens fervorosos, mulheres fervorosas, mulheres de Deus, mulheres cheias do poder do Espírito Santo, como Sara, como Judite, como a Virgem Maria, devemos ser essas pessoas cheias do poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tira a arrogância da gente, tira a prepotência, tira o orgulho, tira a vaidade, por isso é necessário que a gente comece a discernir, por isso que às vezes as pessoas dizem assim, eu desejarei tanto pessoa em ter isso ou aquilo, e às vezes não consegue, porque Deus sabe, sabe o que será o amanhã de nós, Deus conhece os nossos corações, os nossos corações não tem segredo para Deus, o nosso coração pode ter segredo para qualquer pessoa, medo para Deus, porque Deus conhece o nosso percebimento, porque Deus é um disciente, Ele entra na nossa alma, na nossa vida e sabe o que nós precisamos, e aqui Ele diz claramente quando Ele vai dizer eu não preciso de nada porque eu sou rico, é um pobre coitado, precisa de Deus meu irmão, precisa da misericórdia do Pai, o teu dinheiro não compra salvação, o teu dinheiro não compra salvação de ninguém, a salvação é dom gratuito de Deus, nós precisamos de Deus, nós precisamos do ar para respirar, nós precisamos, por isso nunca diga que você não precisa, eu não preciso de fulano, eu não preciso de escândalo, porque trago essa palavra, porque muitas vezes nós acabamos caindo no mal que chama o orgulho, o orgulho é o mal que corrói a pessoa por inteira, destrói a alma dela, voltando a leitura de Apocalipse, quando ele diz, quando ele vai dizer que não precisa de nada, porque o negócio dele está bem, olha o que diz a palavra de Deus, observe meu irmão, não sabes, não sabe que és o infeliz, um miserável, um pobre, um cego, olha o que diz a palavra de Deus, vai dizer que quando eu não reconheço esse Deus na minha vida, esse Deus que me deu tudo, tudo que eu tenho, tudo que o Senhor me concedeu, foi graça dele, ah, mas foi eu que trabalhei, que estudei, que me formei, mas foi Deus que te deu a sabedoria, foi Deus que te deu a capacidade, foi Deus que te deu a saúde, não foi o mérito simplesmente, claro, tem o seu mérito, tem, mas tem a mão de Deus sobre tudo isso, por isso que ele vai dizer cego, nu, pobre, não sabeste, não conheceste, foi eu que te dei, porque todo dom manda da graça de Deus, né, qualquer dom que seja, ao serviço, ao próximo, é dom, é graça de Deus, nós devemos reconhecer esse Deus que te dá, esse Deus que te fortalece, reconhecendo as nossas vidas, meu irmão, como é importante nós colocar Deus no centro de nossas vidas, sempre colocar Jesus Cristo, sempre colocar a mãe de Jesus sobre as nossas vidas, porque ela ofereceu a vida dela, eis aqui a serva do Senhor, faça sem mim, segundo a tua palavra, a tua vontade, e a palavra de Deus lá no capítulo 3, né, capítulo 3, de Apocalipse, Ele diz para nós, né, quando Ele vai dizer exatamente, pois tu é pobre, infeliz, miserável, pobre, cego e nuvo, olha, quando Ele se orgulhou, Ele disse, eu não preciso de nada, porque meus negócios estão bem, eu tenho muito dinheiro, olha o que diz a palavra, é fraco, bom, não sabes que é infeliz, miserável, infeliz, uma pessoa sem felicidade, uma pessoa sem realizações, mesmo que tenha, quantas pessoas tem tudo e são infeliz, que são, não são realizados espiritualmente, quantas pessoas manjam dinheiro, faturas, mas são infeliz, não tem a felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade nos seus corações, por isso que a palavra de Deus diz para nós meu irmão, minha irmã, quando ele diz, ele diz, a fim de que pareça a tua vergonha, da tua nudez, coloca um colírio sobre teus olhos, para enxergar, porque a pessoa está cega, o poder, o bem, sendo mal administrado, sendo mal organizado, ele se torna cego, porque o orgulho sobe, ele perde o sentido da razão, ele começa a querer passar por cima de tudo e de todos, meu irmão, tudo que Deus te deu, que você tem, é graça de Deus na tua vida, é benção de Deus sobre você, glorifica o Senhor pelo teu emprego, pela tua saúde, pela tua casa, pela tua família, glorifica a Deus pelo estado de vida que você vive, porque tudo está designado nas mãos do Senhor, Deus, esse Deus que foi lá na cruz para me salvar, para me resgatar, para libertar você, esse Deus que ofertou a sua vida por nós, muitas vezes nós não olhamos, não reconhecemos essa grandeza de Deus, por isso, meus irmãos, que muitas vezes, muitas pessoas sofrem, muitas pessoas sofrem, porque a Bíblia diz claramente, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, quando ele vai dizer, eu não preciso de nada, porque sou rico, faço bom negócio, as minhas empresas também, e ele vai dizer, olha o que o Apocalipse, a leitura de Apocalipse diz, ele diz assim, pois eu sou rico, faço bom negócio, não necessito de nada, não necessito de ajuda, não necessito, porque o meu dinheiro compra, porque eu tenho tudo, olha como o orgulho vai destruindo a pessoa, vai corroendo ele por dentro, a palavra de Deus volta e diz, não sabes, não sabes que és infeliz, um homem sem felicidade, um miserável, né, e aqui a palavra miserável está falando do sentido de pobreza espiritual, o cara tinha tudo, tinha dinheiro, não precisava de nada, mas era pobre, infeliz, miserável, espiritualmente, ele diz, continua dizendo, pobre e cego, cego, o dinheiro cegou, o poder cegou, por isso que nós temos um ditado, não sei se é um ditado popular, não sei, pode até me corrigir, eu sei que está aí, né, depois eu vou ler o comentário, né, diz, quer conhecer alguém da poder e dinheiro que tu conhece, isso, meu irmão, é uma verdade, né, quantas pessoas que estão ao nosso lado amigo, aquela coisa toda, quando a pessoa tem alguma coisa a mais, ele já começa a tirar as amizades mais simples e começa a procurar amizade grande, né, no meio da sociedade, pessoas que têm uma renda financeira maior, que têm uma high-look, o que não é pecado, eu ter as minhas coisas, não é, Deus diz que nós devemos trabalhar e comece a limitar com o nosso rosto, não é pecado eu ter um carro, um voo, uma casa boa, não, é pecado quando eu tenho tudo isso indignamente, injustamente, aí sim, aonde mora o pecado, mas se você trabalha dignamente, se você é um homem, uma mulher, que realmente reconheça a grandeza de Deus, que tudo que você tem, foi Deus que te deu, nada te impede você ter as coisas, né, agora seja caridoso, seja bondoso com as pessoas, contribua, ajude, aqueles que mais precisam, os mais necessitados, porque muitas vezes a gente tem com abundância, com fartura, mas não ajuda ninguém, não coloca nem a mão sobre o nome da pessoa, né, esquece daquele irmão, esquece daquela pessoa que a contribuiu, que ajudou com ele, que no tempo da infância era amigo, depois que cresceu financeiramente, abandonou, e quantos tem nesse sentido, é uma realidade, é meus irmãos, é a realidade que nós vivemos, mas é a realidade que nós não podemos continuar nela, nós podemos mudar a situação dessa realidade, mudando para o bem, começando a praticar a caridade, começando a buscar Deus, começando a se reconciliar com Deus, né, buscando a igreja, meu irmão, busque a igreja, busque o sacerdote, a orientação de um parco, seu parco, converse com ele, participe, né, ofereça os seus dons, seus talentos também para o reino de Deus na igreja, pergunta para o padre, padre, tinha precisado de mim para ajudar em alguma coisa, em algum serviço paroquial, pastoral, estou aqui para servir, tenho certeza que a igreja lhe abraça com todo amor e carinho, agora o problema é que nós se afastamos da igreja, não é a igreja que se afastou de mim, eu que me afasto da igreja, porque eu começo a colocar coisa sobre mim em cima, sobre mim, por isso que eu quero dizer para você quando diz essa palavra, para nós finalizar esse momento, quando diz miserável, pobre, cego, acolheste de mim, compra de mim ouro provado ao fogo para ficarem ricos, compra de Deus, buscar em Deus, aquilo que São Paulo vai dizer, vici o bom combate da fé, estou pronto para receber de Deus a coroa da vida eterna, aquilo que está lá em Filipense, serão provados como se prova o ouro e a prata, é no caminho da humilhação, no caminho de Deus que agrada o coração de Deus e para finalizar ele diz eu reprendo e castigo aquele que eu amo reanima pois o teu zelo arrepende-te eu que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta eu entrarei nesta casa se arei com ele e ele comigo e ao vencedor concederei a sentar comigo no trono assim como venceu e me sentei com meu pai no seu trono meu irmão minha irmã olha o que a palavra de Deus diz Apocalipse olha o que ela vai dizer para nós se arrependa se arrependa dos suas misérios seus pecados volta para mim arrepende busca o teu zelo reanima o teu compromisso com a igreja o teu compromisso de cristão o teu compromisso de fé reanima volta a mim e eu estarei e ele diz castigo aquele que eu amo pois tem zelo e arrepende arrepende ti aí ele diz estou a porta e bato a porta do coração eu bato na porta do teu coração se tu abriu teu coração eu entro na tua vida searei contigo e tu serás comigo e no final ele vai dizer ao vencedor eu darei de comer eu ao vencedor setarei com meu pai no trono glória a Deus Senhor obrigado Senhor Deus eu te louvo e te bendigo Senhor porque o Senhor nos chama a nos arrepender a aceitar Jesus Cristo como esse Deus que nos salva que Jesus vem para nos salvar para nos libertar aceitando Jesus Cristo de coração não só da boca para fora assumindo o meu papel de batizado porque como batizado eu assumi a missão de Cristo a missão da igreja sendo um bom católico sendo um católico fervoroso sendo um católico que ajude a nossa igreja a cada dia mais não dando conta testemunho de fé de vida mas abraçando esta igreja que está em cada um acolhendo através do sacramento da Eucaristia sacramento da reconciliação através do sacramento do matrimônio através da graça que Deus tem para cada um de nós meus irmãos e ele vai dizer se eu bato na tua porta e tu abre o teu coração entro na tua vida e tu sentarás comigo no trono meus irmãos é tempo é tempo é tempo de nós nos mudar de vida de nós buscar nos converter busque nessa oportunidade que Deus está te dando busque a igreja procura o sacerdote legalize a sua vida com a igreja perante a igreja Deus está batendo a porta no teu coração meu irmão não fecha a porta do teu coração escancar para que o Senhor entre na tua vida para que nós podemos alcançar essa graça que Deus quer para cada um de nós que é o reino do céu aquilo que São Paulo vai dizer exatamente vici o bom combate da fé estou preparado para receber de Deus a coroa da vida eterna Deus quer te dar meu irmão mas para isso é para se tu abrir o teu coração escancará a tua alma a tua vida para Deus para o Senhor e Deus nos concedeu tantas coisas através eu vejo meu irmão eu sou apaixonado pelo sacramento se eu pudesse comungar todos os dias o corpo do Senhor na minha vida eu comungaria se eu pudesse confessar todos os meses que eu busco confessar todos os meses mas tem meses que as vezes não dá certo meu irmão é lavar nossa alma é reconciliação é cura é restauração o sacramento vai na nossa vida é permitir que Deus entre no nosso coração que Jesus entre na nossa vida busque meu irmão busque o seu parco converse com ele ele ajudará você a trilhar o caminho da graça de Deus na sua vida pedindo a intercessão de Nossa Senhora pedindo a intercessão de Nossa Senhora por causa de nós Ave Maria cheia de graça a Senhora é convosco pede seu voz entre as mulheres e medita o fruto o vosso Senhor Jesus Santa Maria Mãe Deus rogai-se por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém que a graça de Deus Pai pela intercessão de Nossa Senhora de Paz São Miguel Arcanjo São Fazio Assis derrame sobre nós as bênçãos do céu em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém que Deus te abençoe meu irmão um forte abraço que Deus te ilumine o teu coração e Deus te abençoe